Pessoal, está sendo velado na capela Prever, melhor dizendo, em Rio Preto, o corpo da diarista Maria Augusta dos Santos, de 59 anos. Bom, ela morreu ontem depois de cair do dono andar de um prédio na região central da cidade. Segundo informações da polícia, a vítima estava limpando os vidros da janela da área de serviço do apartamento que ela trabalhava. Mas se desequilibrou e despencou de uma altura de 27 metros. Olha que tragédia. Infelizmente, ela não resistiu e morreu na hora. Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o caso, que foi registrado como queda acidental. O corpo da Maria Augusta deve ser cremado hoje, às 8 horas da noite, no cemitério Jardim da Paz.